Conheça o crouputilo monstro que apavora a terra há 230 milhões de anos. Se os crocodilos atuais já são criaturas com quais ninguém gostaria de se encontrar por acidente durante um passeio, imagina só se você se depara com um exemplar que além de ser capaz de caminhar sobre duas patas, voltasse com quase 3 metros de altura e uma coleção de dentinhos afiados como faca. Pois de acordo com Lee Zou, do site smithsonian.com, você correria esse risco se tivesse vivo há 230 milhões de anos. Segundo Zou, essa monstruosidade foi descrita em um estudo apresentado por pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte e, conforme explicaram, se trata de um dos maiores e mais antigos ancestrais do crocodilos já descobertos no mundo. O animal batizado como Carnurfex carolinesis foi apelidado carinhosamente de açougueiro da Carolina e perambulava pelo planeta antes dos dinossauros. Os ossos do crocodilo foram descobertos há cerca de 12 anos em uma pedreira localizada na Carolina do Norte, Estados Unidos. Mas ainda não havia sido analisado detalhadamente, isso porque o crânio do crocodilo carolinesis possui uma série de ondulações e sulcos que o tornam diferente de qualquer outro crânio já encontrado. E os paleontólogos só foram capazes de recriar a aparência do animal graças a uma reconstrução tridimensional feita por computador. Os pesquisadores acreditam que o crocodilão era um dos grandes predadores de sua época, já que os demais crocodilos que coexistiam com ele eram muito menores. O animal contava com o crânio alongado equipando com dezenas de dentes afiados que permitiam que a ele rasgasse a sua carne de suas presas e triturasse seus ossos. Além disso, a reconstrução revelou que as suas patas dianteiras não se eram mais curtas do que as traseiras. Como eram curtas demais em comparação à cabeça, levando os pesquisadores a deduzir que o crocodilo carolinense caminhava sobre duas patas. Em outras palavras, o açorilho da Carolina perambulava por aí como se fosse um Tiranossauro Rex. O crocodilo carolinense habitou a região que hoje corresponde ao sul dos Estados Unidos na época em que o supercontinente Pangeia começou a se fragmentar. Os paleontólogos acreditam que o animal desapareceu durante uma das grandes extinções que assolaram a Terra, e conforme explicaram, sua identificação altera a forma como a evolução dos crocodilos é compreendida pela ciência, já que o fóssil indica os ancestrais surgiram antes do que se pensava. Gostou do vídeo? Compartilhe para seus amigos, deixe sua avaliação, deixe seu joinha, e venha nos acompanhar no basto mundo da escuridão. Eu sou o Senhor Oculto, um forte abraço a todos vocês, e até o nosso próximo vídeo. Música Música